O governador Helder Barbalho é citado pelo Ministério Público em pedido de prisão preventiva dos vereadores de Igarapé-Miri. Nos autos do processo que tivemos acesso, consta uma conversa entre o vereador Rufino Leão e a testemunha da compra do terreno público, Miguel Bilac. Na conversa, o vereador tenta persuadir a testemunha-chave, no caso, a desistir de seu depoimento. Abre aspas. Olha o que aconteceu. O governador mandou tirar o promotor, calou a boca do gaeco, mandou para cá um promotor que não vai fazer nada, porque é nosso governador que está no comando. Em seguida, adverte. Eventual participação do governador do Estado e do prefeito municipal deverão ser apuradas pelo órgão competente. Outra denúncia apurada pelo Ministério Público é a compra de votos de 11 vereadores para eleger Toninho do Murutinga como presidente da Câmara Municipal. Alguns vereadores, como os senhores Neto Naum, Gil Pinheiro, Rufino Leão, Mário Jefferson e Guto da Comunidade, teriam recebido cerca de 50 mil reais, enquanto outros, como os vereadores Genivaldo Braga Valente e Nenca, teriam recebido a quantia de 30 mil reais. Em agosto, nós tentamos falar com esses vereadores, mas alguns negaram e outros não quiseram comentar sobre o caso. O senhor recebeu propina para votar no presidente da Câmara? É verdade, vereadora? A senhora recebeu alguma coisa para votar no presidente? A senhora recebe algum mensalinho para favorecer o prefeito? Não vai responder, vereadora. Vereador, o que o senhor tem a falar sobre que o senhor teria recebido propina para votar no presidente da Câmara? Eu estava lá dentro... O senhor não quer se defender? É o momento de esclarecer para todo mundo. Não, eu quero... Eu gostaria que vocês... Não, eu gostaria que vocês me chamassem, vamos dar... Mas eu já lhe chamei da outra vez que estive aqui, o senhor se... Eu não tenho a diferença de falar. Então o senhor não quer falar, prefere... Não, não, deixa as coisas... O Ministério Público informa ainda que a veracidade da compra de votos se confirma através de áudio do vereador Mário Gelfson Farias Pantoja, o Kajek, nos quais ele narra que teve seu voto comprado pelo vereador Antônio Cardoso Marques, tendo recebido certa quantia em dinheiro, bem como informado que recebe uma espécie de mensalinho por meio do pagamento de diárias. O Boletim de Notícias volta a qualquer momento na sua programação. Música Música